Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal City Games, eu sou Will e hoje eu trago, né, como vocês já devem saber também, tá bombando o anúncio do Playstation 5. Bem legal, né galera? Eu acompanhei todo o evento da Sony que aconteceu hoje à tarde e eles de lambuja anunciaram o Playstation 5 que a gente vai fazer um react agora, né, agora com um pouco mais de calma na realidade. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, se você curtiu o vídeo, dê um joinha também que é importante e também compartilhe, faça seus comentários aí, eu devo trazer jogos também, devo trazer vídeos também falando dos jogos que a Sony lançou, que eu gostei muito, a grande maioria e falando um pouco do evento, o que eu achei, o que a gente pode esperar, beleza? Então, vamos ver aqui como que está, com mais calma, esse vídeo, esse thriller de lançamento aqui. Eles fizeram isso praticamente a live todo, o evento todo, eles fizeram isso, né, essas formas geométricas, essas introduções aí, essas animações. E como estava no final já, o evento demorou uma hora e quinze praticamente, eu falei, cara, será que eles vão apresentar de fato o console? Porque eu, de fato, não tinha expectativa. Depois que eles fizeram um evento só para apresentar o logo do Playstation 5, que não foi novidade nenhuma. É meio, é como se fosse uma coisa orgânica, uma coisa viva. Caralho, essas linhas do console aqui, na hora que eu mostrou isso, nossa, eu falei, cara, que maluco, né, que bizarro. Primeiro que aqui, né, a gente vê, primeiro, eu acho que esse console não vai ser tão barato, geralmente não são de fato, mas ele não é um design padrão, né, como os anteriores, né, ele é bem estilizado, ele é bem com o estilo, ele tem um design bem futurista. Olha, eu achei isso impressionante, a gente já imaginava pelo controle, olha isso. Botão aqui, se não me engano, deve ser um botão de liga e desliga aqui, de tirar o CD. Aqui a gente tem uma entrada USB, e essa outra entrada aqui, eu não sei que entrada aqui é, a gente pode até voltar um pouco, deixa eu ver se ela enxergar. É, aqui é o de Eject, ele não dá pra saber o que é. É, ele segue a linha do controle. Ele é uma, de energia, alguma coisa assim, com o símbolo de um raio. Na realidade é uma entrada USB-C, simples assim. Galera, sensacional, sensacional mesmo. Cara, ele vai ser um objeto de decoração, praticamente, pra sala, né. Animal. Lembrando que eles lançaram duas versões, não sei se vai aparecer aqui. Vamos ver. Aí, deve ser aqui, deve ser a saída de ar do console. Sem dúvida alguma, a saída de ar. Legal. Essa é uma versão mais vizinha, que legal. Essa é uma versão mais fininha, porque ele não tem um disco aqui. Assim como o Xbox One fez, né, a Microsoft fez com a linha Xbox, eles lançaram esse ano, um Xbox, uma edição digital, que não tem um leitor Blu-ray ali no console. Galera, eu, particularmente, eu, compro 90% dos meus games são de formato digital. Eu tenho os dois consoles, mais Xbox, principalmente por causa da retrocompatibilidade, mas isso é uma ideia sensacional que eles fizeram, de já lançar isso logo no início, no lançamento do console. E por quê? Porque vai custar 50 dólares de diferença, galera. Já vai fazer uma grande diferença pra gente, né, colocando um dólar aí a quase 5 reais na nossa realidade. Show de bola, hein. Eu só não sei se ele vai, se ele pode ficar deitado. Olha o DualSense. A câmera. Parece um robô. E o fone, o Pulse 3D. O controle, né, de Home Out. Ele deve vir meio que uma pegada do Xbox, né, de interligar vários sistemas em um só. Animal. Animal. Galera. Animal. Volto aqui pra vocês. Sensacional. A Sony surpreendeu, né. Eu não esperava que eles vão apresentar o PlayStation 5. Eu curti bastante. Vou trazer pro canal, vou comprar, vou trazer um unboxing pra vocês. Vamos esperar um pouquinho, né. Até lá tem que juntar uma grana. Mas foi super positivo o evento da Sony. Eu vou trazer mais novidades aqui no canal do evento, dos jogos também. Então, mais uma vez, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Coloque ali nos comentários. Se você curtiu o vídeo, dê o like também. E obrigado, né, pela companhia. Beleza? Fiquem com Deus. Valeu e fui. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.